Galera, estamos aqui na casa do Rodrigo, nunca aconteceu uma fatalidade, infelizmente. No Wallet fizeram esse arranhão, mas graças a Deus tem a nossa película de proteção, o nosso PPF. Uma coisa que eu falo pra todo mundo, a gente coloca o PPF e fala, nunca vai acontecer nada, mas teu carro tá protegido. Essa película aqui da NewX, eles colocaram pra mim, e aí o que aconteceu? Essa raladinha que deu, se não tivesse a película, já era, ia ter que pintar o carro, ia ser complicado, nem se ia dar retoque, talvez tivesse que fazer tudo. Mas, com essa película que protege, se você olhar bem de pertinho, você vai ver que só pegou a película, então agora é só trocar a película e nada de pintura. Ou seja, não vai ter que pintar, não vai ter que fazer nada. Se não tivesse a película, já viu o que ia acontecer, né? Você acha que ralou o carro, né? Olha lá, cadê? Zero. Não fez nada, ele só tirou, ele só tirou a película da NewX, só tirou. Acabou, não tem ralada nenhuma. Agora ele vai trocar só esse pedacinho aqui, porque o para-choque é dividido, ele vai trocar só esse pedacinho e vida nova, acabou. Sem risco, sem nada. Ela vale muito a pena, fora que pega estrada toda hora, pedrada, ela é regenerativa, então isso é sensacional. Então, fica aí a minha dica pra você, a película da NewX. E aí E aí